E aí galera, tudo bom? Aqui é o Glaube, estou vendo o nosso primeiro vídeo aqui no canal E bom galera, esse vídeo pessoal, eu vou falar do conteúdo do canal O conteúdo do canal, eu vou gravar três coisas Vai sair jogos de Android, PC no computador e vlog Ele quer gravar com a câmera, eu peguei a câmera de gravar ele Bom pessoal, esses vídeos que vão sair Vai sair dois vídeos por dia, beleza? Dois vídeos por dia e bom pessoal Esses dois vídeos por dia galera, vai sair Desculpa que a câmera vai nascer Vai ter vídeo segunda, terça, quarta Quinta e quinta Sexta não vai ter vídeo Tá bom? Sexta não vai ter vídeo Só vai ter vídeo Segunda, terça, quarta e quinta Galera, por que que Sexta não vai ter vídeo? Por que não? Bom, só não vai sair vídeo Se não sair vídeo, não vai ter um motivo na hora É... Eu tô orando pra lá galera, porque eu tô lendo aí Eu vou falar os jogos que mais vão ter no canal O primeiro jogo é Minecraft O segundo jogo é Payback É um jogo muito, muito bom Galera, deu uma travada na câmera Não sei se vocês têm seguido na hora de editar O terceiro jogo é um jogo que eu não sei o nome Não sei o nome Vocês vão saber na hora quando estiver gravando Galera, eu só treino os jogos que mais vão ter vocês esses três E o outro, eu não sei o nome, mas vocês vão ver na hora, beleza? Calma, deixa eu escolher aqui Mas bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo, deixe seu like Comenta aí embaixo Para vocês ver no vídeo do canal E galera, se adora É muito importante É muito importante você ir lá e você ir no Twitter, beleza? Você faz isso aí rapidão E... Recegue Loverplayer, beleza? E... Bom som É... Tchau galerinha aí Tchau